A Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, entregou mais uma escola completamente reformada. Dessa vez, foi a Escola Ruth Tavares, que está localizada no bairro da Vila Ivasaldânia. A escola atende a 257 alunos, em 13 turmas, nos turnos vespertino e matutino. Para a diretora da escola, foi um momento ímpar e de muita alegria. Está bonita a escola, está bonita, a reforma está muito boa. Era algo esperado, algo desejado, que nós queríamos muito que isso acontecesse. E realmente, graças a Deus, o Calvel Filho, ele realizou, né? Ele se tornou realidade essa reforma na nossa escola. Mas mudanças de algumas coisas que vinham impossibilitando o trabalho na nossa escola. Mas, graças a Deus, nós estamos muito felizes. E hoje é um dia muito feliz. Celebrar esse momento, né? Essa reinauguração é um momento muito, muito, muito feliz. É um privilégio para todos nós. E eu me sinto agradecida a Deus e agradecida também ao Calvel Filho e a Lícia Calvé pelo compromisso, pelo amor, pela dedicação a todos os estudantes rosarienses. A escola também ganhou uma sala de informática para a alegria dos alunos e satisfação da secretária de educação, Lícia Calvé. Eu não digo só com respeito a prédios públicos, eu digo também respeito a toda a nossa educação. Eu, como a representante da pasta e sou professora da rede, estou voltando nesse momento, nessa escola, volto em outras oportunidades. Vi que a escola estava danificada, precisava de um reparo. O nosso prefeito olhou realmente para a Vila e Vassaldanha e entendeu que essa escola precisava, sim, ser requalificada, precisava ser entregue. E entregue com uma sala de informática. Teremos ainda a entrega da escola Marisa Macau, o Silo Aquino, Manoel Silva Cantaniedi e a escola de Santa Luzia, próximo a Igaro Sul também. Então, eu digo que o trabalho não para, o trabalho, ele continua. O nosso prefeito, ele tem, sim, entregue, requalificado, mudado vidas, não só de alunos, mas de cada profissional que trabalha nessas escolas entregues. Dan Mazinho, que é pai de um dos alunos da escola, fala do carinho com que o seu filho é tratado, pois o mesmo tem necessidades especiais. É gratificante, né, ter uma reforma como essa, uma reforma padrão, né, eu tenho um filho especial que estuda aqui nessa escola e a gente viu que ficou uma escola muito bonita, né, agradecer lá e a gestão do prefeito Calvé Filho, que por ter esse olhar carinhoso com a educação de Rosário, né, e a palavra é só gratidão. O prefeito Calvé Filho tem priorizado a pasta da educação, com investimentos na melhoria de prédios públicos e valorização profissional, com aumento de salários para professores. É Deus que tem colocado em nossos corações esse desejo de transformação da vida das pessoas. E aqui dentro do maior bairro de Rosário, do maior conjunto populacional, onde este bairro aqui tem vivido realmente momentos de modernização, momentos estes que aqui ao lado tem uma praça que foi feita, a nossa gestão, e pela primeira vez na história de Rosário, esta escola é a pioneira em receber uma sala de informática. Isso mostra o nosso compromisso, são 20 notebooks totalmente de última geração, duas impressoras 3D, isso é algo inovador, serão três escolas que nós devemos deixar nesta modalidade, ainda receberá o Siloa Quino, a Unidade Macau, que é a escola mais premiada da história de Rosário, tudo isso graças ao trabalho que foi desenvolvido na educação de Rosário. Parabenizar a secretária Alicia Calvé e todos os colaboradores que fizeram um trabalho realmente profícuo, um trabalho sério, um trabalho realmente de amor, mostrando o nosso compromisso em colocar a verba pública onde é para ser colocada, para voltar para o povo aquilo que é do povo, e isso nos emociona, isso nos motiva, e nós estamos saindo sem dúvidas nenhuma, fazendo o melhor pelo povo de Rosário, pela Vila de Vassaldânia, e muito mais eu creio que Rosário merece, e eu creio que Deus tem muito para fazer pela nossa cidade. O corpo docente, discente, está feliz, o povo está feliz? Sem dúvidas nenhuma, a gente não pode fazer educação somente com o espaço físico que nós temos feito, nós temos mudado o olhar pelas escolas de Rosário. São escolas totalmente padrão, escolas realmente reconstruídas dos pisos ao teto, escolas que têm trazido dignidade com pracinha, com parquinho, todas climatizadas, com sala de informática, mas a gente não faz educação tão somente com espaço físico. Lógico que a gente precisa, e temos feito, a contemplação do espaço digno para nossas crianças, mas, acima de tudo, valorizado também os docentes, os nossos professores, pagamento em dias, aumento salarial, abono salarial, isso mostra que nós somos uma gestão comprometida com o futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Legenda Adriana Zanotto